O episódio 4 da terceira temporada de The Boys demorou, mas saiu. E cara, eu vou te falar que episódio foi esse. Finalmente, Soldier Boy deu as caras aqui pra nós. E não foi só a cara dele que apareceu por aqui. Bom, como eu disse semana passada, o vídeo de sexta-feira agora vai ser dedicado à série The Boys. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez de eu fazer que nem na semana passada que eu trouxe, tipo, um resumo de cada episódio e tal. Comentando cada coisa que aconteceu. Eu simplesmente só vou comentar por certas coisas que aconteceram aqui, as principais coisas. E junto disso também, eu vou trazer aqui algumas teorias, algumas perguntas que a gente pode debater nos comentários aí. Mas antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Luiz e sejam muito bem-vindos ao canal Influencine. Não esquece de deixar a tua inscrição aqui embaixo pra gente continuar trazendo mais conteúdo pra vocês. E vamos lá. Esse quarto episódio trouxe muitas coisas legais, cara. E principalmente coisas que eu não tava esperando. Teve algumas coisas que eu tava esperando, como a aparição do Soldier Boy, a introdução dele realmente. Ali agora, naquele momento. Teve muitas coisas que eu achei que ia acontecer muito depois, cara. Vamos comentar sobre cada uma delas. A primeira coisa que já acontece, que é muito legal, é a gente ver o Soldier Boy cantando em um programa antigo de TV. Isso me lembrou muito. E aos fãs de Supernatural também. Que quando o Jensen Eccles fazia o Dino Winchester. Rolava muito nos bastidores, ou em certos hiatos da série. O ator cantando em algum bar, alguma coisa assim. Cara, me lembrou na hora. Tem aqui no YouTube, se tu pesquisar, Jensen Eccles singing, cantando, enfim. Tu vai achar bastante vídeo dele. Uma cena que marcou bastante aqui. Foi a cena ali da luta com os consolos, né. A Químico matando o Russo lá. Enfiando um consolo na nuca dele. Saindo pela boca. Ela se dá lá. Eu até tomei um susto na hora, cara. Eu achei que não ia ser de imediato, assim. Ele lá lutando. Os caras com espada e ela com os consolos ali. Foi muito bizarro. Até tem um que ela pega e joga no pescoço do cara. Não sei se tu te ligou, mas na hora que o cara cai, o negócio começa a vibrar. E eu te digo, cara, que a gente sabe do poder da Químico. Na hora que ela tomou o tiro na testa, eu fiquei assim. Eu congelei, cara. Porque a gente sabe o poder dela. Mas a gente não tinha essa precisão de que até um tiro no cérebro se chega a entrar no cérebro. Tipo, no Wolverine. No Wolverine só bate no crânio, né. O crânio de adamantio. Então, eu acredito que possa funcionar mais ou menos assim na Químico. E ela consegue se recuperar daquele headshot. Então, provavelmente, ela pode ser até mais poderosa do que a gente imagina. Só que não. Porque a gente começa a duvidar um pouco. Porque no momento que ela toma aquele raio que sai do peito do Soldier Boy. Pega direto nela. Ela não consegue se recuperar. Então, não é o problema com ela. É alguma coisa naquele raio ali do Soldier Boy. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Tu vai ficar bem ligado no que eu tô falando. Tivemos um momento bem tenso do Trembala contra o Profundo. Os dois ali estão meio que com uma rixa. Porque o Trembala queria impor uma situação. E o Profundo meio que fez todo mundo tananha aí pra aquela situação ali. E os dois dão um atrito ali. E a gente vê que realmente o Capitão Patri tá cada vez mais se lixando no Trembala. Até que ele vai resmungando lá pro elevador. E o Supersônico vendo aquele desgosto dele, né. Acaba meio que tentando recrutar ele pra ficar contra o Capitão Patri. E a gente acha que... Uau! Trembala... Será que agora ele vai ser um cara legal? Será que tem salvação? Só que no fim das contas ele é um baita de um otário. E acaba entregando o que eles estão fazendo. Dificultando mais ainda o plano deles. E acabando com o Alex. O Supersônico. Isso foi uma coisa que eu achei que iria acontecer bem depois, cara. Do Supersônico morrer. Isso, de fato. A gente já sabia que introduziram personagens novos. É praticamente certo que é pra morrer. Só que eu achei que pelo menos ele ia ter uma chance de lutar ali contra o Capitão Patri em algum momento. Mas foi cedo demais, eu acredito. E o Trembala continua sendo um otário, filha da mãe. Temos um momento bonito ali do francês com a Químico, antes de ela ser quase morta. Onde os dois estão conversando que não querem mais continuar com aquilo dali. Que acham o Bruto um otário. Que querem largar fora dali. Querem fugir os dois juntos. O Químico que até impõe isso, né? E o francês até concorda com isso. Só que fala que, pro bem do Leitinho e do Hewie, eles fazerem essa última missão. E daí depois disso, eles largarem. Cara, aí eu já senti que, olha, última missão, certeza de que vai rolar alguma coisa. E eu tô com medo que o francês acabe morrendo. Porque eu acho o francês legal. Eu gosto da Químico também, só que ela é mais difícil de morrer. Mas será que ela morre? Enfim, ali eu vi que ia dar problema. Tivemos um momento da Maeve, que agora tá treinando e mentindo que tá sendo uma mulher frágil. Que tá despreparada e tudo mais. Pro pessoal acreditar nessa mentira. Enquanto ela tá fazendo o treinamento dela. Pra ter mais chances de acabar com o Capitão Patri. Depois até temos uma teoria sobre ela. Fica por aí. Espera um pouquinho. Talvez tu tenha estranhado na cena que a Vitória Newman, depois de fazer um discurso contra o pai adotivo dela. Acabou se vendendo pro Capitão Patri em troca de composto V. Tu notou ali que o composto V era azul. E eu vi que pessoas ficaram um pouco confusas com aquilo. Principalmente eu, na hora até. Porque agora a gente tá muito acostumado a ver o verde, né? Só que, relembrando, o composto V verde, ele é o temporário, o V24. E o azul é o que funciona pra pessoa ser o super de verdade, sabe? Continuar com os poderes. Então ela botou o V tradicional nela. Achando que talvez essa seja a melhor forma de proteger a filha dela. E a própria filha dela se proteger também. Achei legal o momento do hamster, cara. Porque o hamster tá ali, bonitinho, fofinho. E a gente descobre que eles também tão testando V em animais. Que tem animais supers agora. O hamster fica louco ali, né? Quebra um pouco do vidro. A gente vê depois o hamster voando e atacando um soldado russo. Comendo o olho dele e entrando dentro da cabeça dele. Bem tenso. E olha só, o nome do hamster era Jaime. Se eu não me engano. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Eu comecei a ler as HQs do The Boys. Pra sempre tá comparando ali o que pode acontecer. O que não pode acontecer e quais as diferenças. Se vocês quiserem, até posso trazer um vídeo aqui pra vocês. Já te digo que nas HQs é muito, muito diferente. E que aqui eles só trazem alguns elementos das HQs. Se tiver interesse, deixa nos comentários aqui. Mas o que eu tava falando. Se não me falha a memória. Tem esse hamster aí nas HQs. Que o Hewie pega de um super. E adota pra ele e chama o hamster de Jaime. Enfim, se eu não me engano. A luta contra os russos lá foi muito legal, cara. Tiroteio pra lá, tiroteio pra cá. A gente vê o Bruto, né? Empolgado, usando os poderes. Jogando os raios, né? Que ele tá sorrindo. Faceira, jogando. Sonoplastia. Nesse momento até a gente vê que o Hewie também usou o composto V, né? E que o poder dele é meio que um teletransporte com super força. E tivemos também momentos de nudez. Que apareceu a parte traseira do Hewie. E pra quem já tava satisfeito. Ou satisfeita. Com a introdução do Soldier Boy. Também temos ali a presença do traseiro dele. Bom, sobre os principais momentos eu acredito que foram esses. Agora vamos pras teorias que esse episódio aqui nos deixa. Tem teorias minhas. Tem teorias que eu vi na internet. Então, vamos comentar sobre elas aqui. Bem rapidinho. São cinco teorias, na verdade. A primeira teoria é que o Capitão Pátria vai morrer nessa temporada. E o Soldier Boy vai ser o próximo vilão. Eu não tô muito confiante sobre isso, tá? Eu não sei não. Como o The Boys é imprevisível no máximo. Não duvido. Mas não sei se vai por aí. Não sei. O que vocês acham? Deixem nos comentários. A segunda coisa. Dizem que no final dessa temporada. No episódio 8. Se eu não me engano. Essa temporada tem 8 episódios. A gente vai ter um olhar diferente do Bruto. E que isso seja talvez porque ele vai matar alguém importante do grupo dele. Isso pode acontecer. Olha, eu não duvido nada. Porque o Bruto usando aquilo dali. Fica meio que descontrolado, né? Ele fica em êxtase. E lendo as HQs a gente sabe que ele faz bastante merda. Terceiro. Eles foram lá pra pegar a arma capaz de matar o Capitão Pátria. Só que em vez de ter uma arma em si. Tem o Soldier Boy. E o Soldier Boy agora tá lançando aquele raio lá. Aquele negócio que machucou seriamente a química. Porque ela não consegue se recuperar. Será que então ele não é, na verdade, a própria arma viva capaz de matar o Capitão Pátria? Olha, eu tenho plena certeza. Ou pelo menos 99% de certeza. Sim, é isso. Tu duvida disso ou não. Deixa nos comentários aqui. Quarta coisa. Tem pessoas achando que os dois vão se unir. O Capitão Pátria e o Soldier Boy. Eu não acredito muito nisso, cara. Eu até acredito que inicialmente eles possam tentar se acertar e tal. Um ficar do lado do outro. Mas a minha teoria é outra. Na verdade, a minha teoria sobre os dois é que provavelmente o pessoal vai se voltar pro Soldier Boy. Soldier Boy tá vivo. Todo mundo amava o Soldier Boy. E todo mundo vai ficar amando e adorando o Soldier Boy. E vão esquecer do Capitão Pátria. O Capitão Pátria vai ficar bem pé da vida. Eu acho que isso vai acontecer. Tenho quase certeza. Deixa aqui minha teoria pra ver se vai rolar. Bom, vamos de teorias extras aqui. Que tem mais duas, na verdade. Já fechou cinco, eu acho. Acho que sim. Próxima teoria é por que o Capitão Pátria não mata o Edgar? Se o Edgar é só humano e, né, ele era o único que peitava o Capitão Pátria ali e ainda peita o Capitão Pátria. Por que o Capitão Pátria simplesmente não... Ele só pode dar um tapa no Edgar e mata ele. Por que ele não faz isso? Será que tem alguma coisa escondida, alguma coisa que o Capitão Pátria sabe que ele não pode fazer algo contra o Edgar? O que tu acha que pode ser? Eu acredito por ele ser o pai adotivo da Vitória Newman. Se ele matar o Edgar, a Vitória Newman é só deixar o zaninho branco ali. E estoura a cabeça do Capitão Pátria. Então, acho que é por isso que ele dá uma segurada na raiva dele e não faz nada contra. E a última teoria que eu trago aqui é sobre a Maeve. Há boatos de que a Maeve vai morrer nesse final de temporada. Boatos. E eu não duvido nada. Por quê? Porque nas HQs também acontece algo parecido. Já não vou dar spoiler. E aí, curtiu o vídeo? Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar aquele like. E assistir meus outros vídeos aqui do lado. Certo? Muito obrigado. E até mais. Não esquece que semana que vem tem mais vídeos de The Boys.